Salve, salve rapaziada! Primeiramente, um bom dia, boa tarde, boa noite a todos! Estamos aí com mais um vídeo em nosso canal do YouTube e a bordo da Mercedes-Benz GLA 250 Sport 2.0 Turbo. Pessoal, escalta estágio 2, remap, downpipe, difusor, tem remap com pops, ele pipoca nas reduzidas, né? Essa Mercedes aqui está em uma configuração bem legal, kit AMG, né pessoal? E hoje a gente vai fazer uma transformação aqui na parte interna, né? Futuramente, a gente vai colocar fita de LED nesse carro, aqui na porta, no painel, aquela fita de LED que contorna, né? Em LED, né pessoal? Então fica bem interessante, igual as novas Mercedes, né? Porém, hoje não é esse o projeto, não é fita de LED e sim multimídia, pessoal. Ó, o original, ele vem com essa daqui, bem simplesinha, né pessoal? Ela não reproduz vídeo, a câmera de ré nem funciona mais, ó, a gente engata ré, não está funcionando a câmera. Só que o problema, pessoal, é que está o fio derretido direto na câmera, então ele vai ter que comprar uma nova câmera. A gente já fez de tudo lá na câmera, já soldou vários fios, não dá certo, não volta a funcionar, tem que comprar outra câmera. Porém, aqui a gente vai fazer um sisteminha de multimídia, pessoal, o original, ele vem com essa daqui, que ela é bem pequena, né? A gente vai instalar uma de 12 polegadas, com CarPlay, com Android alto, que é um acessório que não vem nesse carro, porque esse carro é 2015, né? Então naquela época ainda não tinha esse negócio de CarPlay e Android alto. Existe sim uma interface CarPlay que possa ser instalada nessa original, só que ela é muito cara e acaba saindo o mesmo preço de uma multimídia. De uma multimídia maior e com uma interface Android, onde o cliente consegue ter aplicativos direto na central, né? A interface CarPlay, ela não permite você ter aplicativos na central, ela permite você entrar no CarPlay ou no Android alto via Bluetooth. Aí os aplicativos que tem no seu celular vão passar lá na tela, mas nem todos. Exemplo, YouTube não vai passar. Já a multimídia Android, ela tem o YouTube, tem a Netflix direto na central. Então, pessoal, vai ficar bem legal essa multimídia. Hoje esse carro não tem acesso ao Waze, não tem YouTube, não tem Netflix, não tem Spotify. Tem que conectar via Bluetooth, uma coisa simples, né? Só que a gente vai mudar. Essa pequena sai, entra uma grande. Então, vai acompanhando. A gente, além dessa GLA 250, a gente tá com aquela outra Mercedes ali também, ó. Ela ali é uma 550, com suspensão a ar, é aquele carro. Infelizmente o cliente colidiu num ônibus. E o farol quebrou a lente, a gente tá trocando a lente pra ele, né? É isso, pessoal. Esse carro aqui, essa GLA, eu tô sempre com ela. Muitas pessoas que veem eu com esse carro acham que é meu, mas não é meu. Isso daqui é de um parceiro, rapaziada. Esse carro vive mais comigo do que com ele, né? Eu busquei ontem à noite, quase de madrugada. E hoje já tô com ele aqui na Mega. Bora começar a instalação da multimídia. E hoje já tô com ele aqui. E é isso aí, galera. Finalizado, Mercedes GLA 250. O time de dia já instalada. Anoiteceu já, né, galera? Olha aí, ó. Tamo aqui com o nosso parceiro, o El. Dá um salve aí, o El, pro canal. Fala. Oi. É isso aí, rapaziada. Ele tem canal no YouTube. A gente vai deixar o link aí do canal dele na descrição. Por enquanto, você postou quantos vídeos, o El? 50. 50 vídeos já? É. Então, 50 vídeos já no canal dele publicado. Vão lá, se inscreve. Ele publica bastante vídeos da Mercedes. Ou melhor, tá começando a publicar agora, né? Então, vamos dar essa moral pra ele aí. E vamos mostrar agora a multimídia instalada. Pessoal, multimídia é tela de 12 polegadas. Olha isso. Olha que legal. Ela tem aqui o contagiro em RPM, né? A velocidade aqui em KM. E o digital, né? Então, olha que legal. A gente acelera. Ele sobe lá. O contagiro é igual no painel. Se a gente, por exemplo, der ré. Lembrando que a câmera não tá funcionando. Eu já expliquei pra vocês no início do vídeo. Mas, ó. Se a gente for um pouquinho pra frente. Ó. Ele já começa a contar. Então, bem legal. Multimídia agora tem os aplicativos. Como, por exemplo, o YouTube. Bem simples de usar, pessoal. Bem fácil. Ó. Vídeos. Inclusive, ó. Traca dele desse carro aqui, ó. Da GLA. No canal. Do homem aí, do El. Aí, pessoal. Que da hora. Tudo isso aqui na multimídia agora. Assistindo vídeo na multimídia. A original é bem simples. Bem básica. Ela não tem funções como essa. E agora tá bem atualizada. Esse carro é 2015. Original ele não tem CarPlay. Só que agora tem. Com essa multimídia ele tem um sistema operacional Android. Você pode baixar os aplicativos direto na central. Ou conectar o CarPlay do celular direto. Por exemplo. O El tem um iPhone. Com sistema iOS, né. E aí ele consegue conectar o CarPlay. Lá na multimídia. Aí, em vez de ele ligar o... Por exemplo. Pessoal, agora ele tá no roteador. Usando o YouTube. Se ele não quiser ligar o roteador. Ele pode ligar o Bluetooth. E conectar automático o CarPlay. Aí, o Waze do celular dele vai vir pra cá. O Spotify. O Google Maps. Entre outros aplicativos também. Então, ó. Ele tá conectando automaticamente. As músicas do Spotify dele já veio pra cá. O Waze do celular dele já veio pra cá. Aqui ele pode pesquisar endereços. Pessoal, ficou bem preenchido aqui também no painel dessa Mercedes, ó. Ficou bem interessante. Se ele colocar, por exemplo, uma música no Spotify dele. Já vai tocar aqui. Ficou bem legal. Roda Air Bolt, né. Nada... Perdeu a função. A gente aumenta. A gente abaixa. A gente tá mudo aqui. Ficou bem legal. Liga o ar-condicionado também. Já acionou lá na central. Ó. Fica ligado com o sistema Red Can do carro. Não perde função nenhuma. Então, tá aí. Tá finalizado. Multimídia instalada. Acabamento perfeito. Você aí que tem uma GLA 200, 250, A200, A250. A gente tem multimídia. Só mandar mensagem no nosso WhatsApp. E fica perfeito. Fala aí, Uel. Tem uma diferença, né. O carro não tinha nem o CarPlay. A dela era bem pequena. Você não conseguia fazer nada. Agora você consegue fazer tudo sem mexer no celular. Exato. E sem perder muito a originalidade do carro, né. Realmente. É uma multimídia maior. Só que fica parecendo até uma Mercedes mais atual, né. Tá isso. Finalizado aí, pessoal. Mais uma GLA. E essa daqui é bem conhecida no nosso canal do YouTube. A gente fez remap. Então, pipe, difusor. Fez manutenção bem grande, né. Trocou suspensão. Trocou várias coisas. Pensão, bomba d'água. Mourinho da turbina. Molas. Mola. Nossa. Mexeu no freio também. Feio os brembos. Então é isso, pessoal. Finalizado aí com sucesso. Mais um. Tamo junto. Obrigado a todos. E até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.